E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Otis trazendo mais um vídeo pra vocês. E bem galera, o vídeo tá um pouco meio atrasado, o vídeo era pra ser postado na sexta-feira e tá sendo postado no domingo. E bem galera, pra explicar esse motivo é o seguinte. Eu tô sem internet em casa, aí tá foco pra mim tá trazendo vídeo pra vocês galera. Então, bem provavelmente que na segunda-feira eles vão tá religando a internet. Eu não tenho muita certeza, mas assim que eles religarem a internet o mais rápido possível eu estarei gravando um vídeo pra vocês aí voltando. Beleza galera? Eu queria pedir desculpa aí por não ter trazido vídeo na semana passada aí. Pelo ocorrido aí da internet que acabou caindo, acabou nem nem caindo. Acabou cortando a internet, essas coisas e eu deixei atrasar uma fatura. Então, eu acabei me fodendo, tá ligado? Então, é... tá difícil. Mas assim que eles religarem lá, eu vou tá trazendo um vídeo pra vocês avisando. E também galera, eu queria pedir desculpa aí, se você estiver ouvindo barulho de carro aí, passando pra tudo cotelado. É que eu não tô em casa, eu tô na casa de um amigo meu. Tô gravando um vídeo aqui na casa dele aqui. Por causa que eu tô sem internet lá em casa lá. E vou precisar da internet dele pra me fazer o upload do vídeo aqui pra trazer pro canal. Beleza galera? E bem, primeiramente vamos ver aqui o que chegou de novo aqui. Eu não entro desde aquela época lá que eu fiquei off lá da internet lá. E bem, deixa eu ver o que tem de bom aqui hoje. Pelo que eu vi, os caras, os amigos meus aí comentaram lá no Whats lá. Que chegou uma classe nova aqui, que é a... cadê? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que é essa daqui ó. Strong Crush. Strong Crush. Nossa. Crushes. Alguma coisa assim. Essa classe. Eles tão dizendo pra mim, até agora, tão dizendo pra mim, né? Que ela é boa. Tem um dot bastante legal. É um hit bastante da hora. E tem cura de mana insanamente. Tipo, ela enche sua mana a cada 2 minutos. Eu não sei mais ou menos. Como é que funciona o carregamento de mana dela em batalha. Mas pelo que eles me disseram, ela é bastante boa, bastante daorinha de se usar. E bem galera, pra pegar ela é difícil, cara. Você vai ter que precisar acho que de 3 lugares rank 10, se eu não me engano. Eu não sei ainda, eu não procurei ainda não, porque eu acabei de entrar aqui e já tô gravando pra vocês. E bem, chegaram aqui esse mapa novo aqui. Deixa eu ver o que que tem de bom aqui nesse mapa. Esse mapa aqui que eu tô olhando aqui, ele é um mapa novo aqui desse lugar aqui pra pegar essa classe. Você vai precisar obter no rank. Vai ser complicado, rank 10 aqui também vai precisar. Aqui tem a arma dela. Nesse shopping aqui provavelmente não tem nada de bom. Então, como sempre, todo ano eles colocam. Nem todo ano, toda vez que eles fazem um shopping ou um lugar de réptil. Então eles colocam e tem nada legal. A não ser a Clace que é bastante legal. E bem, eles tão falando também, que eu fiquei sabendo. Esse lugar aqui é a parte, se eu não me engano é a parte final. Acho que é a parte final de uma saga que tá rolando aí. E eu não sei ainda que saga que é porque eu ainda não cheguei perto dela. Mas assim que eu chegar nessa saga, eu vou tá explicando pra vocês aí. Se pá, eu vou tá trazendo aí um vídeo falando dessa saga. Um resumo completo, tecnicamente. Da saga completa, o que que aconteceu, tudo. Assim que eu completar ela, estudar um pouco ela. Eu vou tá trazendo um resumo completo dessa saga. E bem, ó. Essa Clace aqui, essa Clace, o Azner. Essa Cape aqui, muito bonita, cara. Pra quem gosta de... Pô, essa Cape aqui me lembra um pouco aquela... Como é que chama, mano? Alguma coisa com necromancy, cara. Aquela de lá que tem shopping. Pra quem lembra da época aí... Acho que tá aqui no Strong... Acho que deve tá aqui no menu do jogo aqui. Mas se não tiver, eu vou tá passando aí na tela aí pra vocês aí. Pô, cara, me lembra bastante com aquela Cape lá. Bastante, lembra bastante, cara. E bem, olha, pra você ter uma noção... Quer ver? Essa daqui, do All Strong aqui. Ó, a dos mãos, cara. É a mesma coisa que tem naquela Cape lá. Cara, me lembra bastante ela. Mas tudo bem. Deixa eu ver o que mais que tem aqui nesse shopping aqui. Ó, tem um patch aqui, ó. Mesma coisa da Cape. Pô, deve ser da hora, mano. Se eu usar esse patch. Usar essa Cape. Pô, deve ser maneiro, cara. Se eu usar esses dois ao mesmo tempo. Como é que será que fica, cara? Ainda não sei, não. Pô. Agora vamos falar uma coisa aqui bastante legal. É, acho que é Gaiosol patch. Acho que é isso aí. Gaiosol patch. Esse patch, galera. Você sabe quem ele me lembra? Pra quem assiste Naruto, cara, vai tá ligado. Vai tá ligado. Vai... Já vai... Já vai saber que patch que é que eu tô falando. Já vai saber de que bicha. Se eu não me engano, esse daí era uma besta. É a... Como é que chama? É... Putz, mano. Eu não sei se é de Jorikyoshi ou se é... Ou se é besta de chakra. Alguma coisa assim. Mas esse patch me lembra bastante do... Daquele... Daquele monstro lá. Eu não lembro o nome dele. Mas eu vou tá deixando o nome dele aí na tela. E vou... Vou tá deixando esses dois de lado aí. Pra vocês darem uma olhada aí. Pra vocês falarem pra mim. Pra vocês verem como é que parece bastante. O que te lembra esse... Saquei. Esse patch, quer dizer. Pô, me lembra bastante, cara. Se parte que eu vou dar uma... Eu vou pegar ele, cara. É bastante bonito ele, cara. Me lembra bastante, cara. Pra quem tá assistindo Naruto aí. Essas coisas. Vai saber do que que eu tô falando. Pra quem já assistiu. Vai tá... Vai tá ligado no Paranáway. Tá ligado? Me lembra bastante. Cara, bem bolado. Essa... Esse patch que aí fez. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. É... Bem provavelmente que não tenha mais nada. Pelo que eu vi. Só tem isso. Ah, também tem esse bio... Biobaster. Alguma coisa assim. Isso aqui, galera. É... Pra quem quer saber aí. Ou pra quem não sabe. Isso aqui funciona como? Você... Entra no seu celular. Entra, acho que na Play Store. No Play Store. No Google Play aí. Lá dentro. Lá você vai... Vai procurar. Biobast. Alguma coisa assim. Biobist. Sei lá o nome desse porcaria aqui. Aí você procura lá. Aí você dá uma consultada. Você... É um tipo um joguinho. Tá ligado? Um joguinho que você tem que ficar correndo atrás de uns bichos lá. Matando. Alguma coisa assim. Mas não dá nada em troca no AKW. Não. Você não ganha nenhuma recompensa. Jogando esse jogo. Quanto jogando ele. E trazendo pro AKW. Você não ganha nada. Você... Tipo é um jogo pra você passar um tempo que eles criaram. E bem. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse mapa aqui. Deixa eu ver o que que tem de bom aqui. Né. Tem um shopping aqui. Deixa eu ver o que que tem no shopping aqui. Ah. Tem as mesmas coisas que tem ali na frente. As quests aqui. É... Ah. 300 de rept. Deixa eu ver pra que lado eu vou. Eu nem sei de que lado eu vim, cara. Eu vou pra esse lado de cá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah. Aqui tem uns monstros aqui feios. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Entrar nesse buraco aqui. Opa. Tem um nego aqui. O que que esse nego tem aqui? Ah. Esse nego aqui também não tem nada não. Tem a mesma coisa que tem lá na frente. Deixa eu ver a quest aqui. Ah. 3.000 de rept. Blues. Oh. Boa. 400. Provavelmente é da E-Quest. Deixa eu ver o que mais que tem pra esse lado de cá. Pra cá não tem mais nada pra ir. Pelo menos que eu não... Pelo menos que eu esteja vendo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Acho que pra cá também não deve ter muita coisa não. Deixa eu ver. Se eu estiver escutando essa moto aí. E apitando aí. Igual um louco aí. É. Desculpa aí. Mas não tem como dar uma pausa no vídeo pra tirar essa moto velha barulhinha até aí. E bem. Deixa eu ver aqui o que que tem nesse shopping. E alguns itens que são acesos. Opa. Não tem gente. Não vou comprar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah. Clayson de acesos. Pra quem tem aí preguiça de repeti-put. Pra quem tem preguiça de pegar em rank. O patch aqui também. Pra quem não é member. Deixa eu ver essas quests aqui. 3,350. 3,350. Deixa eu ver a outra aqui. 300 também. Naquele lado de cá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Não tem nada aqui. Não dá pra descer. Não dá pra entrar naquele buraco ali. Então vamos procurar descer um pouquinho aqui pra baixo. Deixa eu ver o que que tem pra cá. É que eu já vi né. É lógico. Então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Entra aqui. É não tem nada. Deixa eu ver o que que tem nesse lugar aqui. Eita. Tem um pouco buraco aqui. Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Aqui tem um buraco aqui nessa árvore. Tem uma nega aqui. Opa. Nossa. Porra. Que bizarro meu. Esse patch aqui. Mas bizarríssimo. Deixa eu ver que esses patches aqui. Não tem nada também. Não também. Também não. Bizarro esse patch aqui. Deixa eu ver as quests aqui. Opa. 500. 350. Deixa eu ver o que que tem mais pra cá. Deixa eu dar uma olhada desse outro lado aqui. Que eu não fui ainda. Tem um maluca aqui parada aqui no meio da árvore aqui. Opa. Deixa eu ver o que esses itens aqui. História. História. Não. Deixa eu ver isso aqui. Eu não quero quadro não. Não quero um maluca na minha casa também não. Não quero isso daqui. Não tem nada. Deixa eu ver o que que tem dentro desses quests aqui. Quatrocentos. Pra cá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Dois mil. Tá porra. Essa hidra ali. De três cabeças aí. Dragão hidra. Tá ligado? Não tem nada pra cá. Bem. Acabou. Acho que acabou esse lugar aqui. Não tem mais nada. E bem galera. Era só isso mesmo o vídeo. Só pra. Tá vendo aí. Colocando aí o vídeo aí. Nem colocando. Tá ligado? Mas. Saber o que que veio de novo aí. Desses lugares. Na minha opinião. E explicar tudo aí. E bem galera. Na minha opinião. Pra quem. Curte o Parrept. E tá sempre no topo lá. Sempre no topo. Nem sempre no topo. Tá ligado? Mas. Tipo. Tá sempre na. Na classe alta. Tá ligado? Sempre tendo tudo que. Que o AQW. Dá. Tá ligado? Sempre tudo que tem. Pra você. Pra você já tá. Pra quem gosta de. Resumindo. Tô tudo perdido aqui. Resumindo. Pra quem gosta de. De ter tudo. É uma boa. É uma. É uma boa opção. Agora pra quem não gosta muito. De pegar a Clayce. Eu não recomendo muito. Mas. Se parar mais pra frente. Eu vou tá pegando ela. Vou tá pegando. Nem se pá. Eu vou tá pegando. Vai demorar um pouco. Mas. Vou tá pegando ela sim. E é isso aí galera. Valeu. Por ter assistido esse vídeo. E falou. Até o próximo vídeo galera. Fui. Tchau. 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 Obrigado.